Ariosto quer ter o controle da mina preciosa de Zefa Leonel. Aquela jazida lá é um tesouro que tem que ser muito bem explorado, explorado da maneira certa. Se não é a gente que sabe como fazer, imagina em que mão que isso vai cair. E o caminho mais fácil pra ele conseguir isso é usando o próprio filho. Arthur precisa assumir responsabilidades. Tem que tomar uma atitude. Uma atitude? Conta, meu filho. Hoje, no Rancho Fundo. Tchau.